A atresia pulmonar é caracterizada por uma válvula pulmonar completamente fechado, tão rudimentar que é como se ela não existisse e houvesse um músculo fechando a passagem de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, ou seja, não vai sangue do lado direito do coração para os pulmões. Essa cardiopatia pode ser dividida em dois grandes grupos, a atresia pulmonar com septo interventricular íntegro e a atresia pulmonar com comunicação interventricular e colaterais. Na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, geralmente todo o lado direito do coração está acometido. A válvula tricúspide, que é a válvula que divide a parte de cima do coração com a parte de baixo do coração do lado direito, ela pode ser pequena ou não funcionar bem. E principalmente o ventrículo direito pode ser tão pequeno e subdesenvolvido que não ajuda no movimento global do coração. O sangue chega aos pulmões através de um caminho alternativo chamado de canal arterial, que é um vaso que comunica a horta e a artéria pulmonar, que está presente em todo o recém-nascido. Esse canal permite que o fluxo de sangue vá da horta para os pulmões e geralmente fecha alguns dias após o nascimento do bebê. Mas naqueles que têm atresia pulmonar, é preciso usar medicação para que esse vaso fique aberto. Na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, precisa existir também uma comunicação interatrial ou mesmo forame oval, que é um orifício na região superior do coração, permitindo a passagem de sangue do lado direito do coração para o esquerdo. O septo que separa os ventrículos na parte de baixo do coração, ele é íntegro, sem comunicações. É uma cardiopatia grave. O diagnóstico pode ser feito intraútero, pelo ecofetal ou após o nascimento ainda na maternidade. Pode ser identificado sopro, cianose, que é a pele arroxeada e saturação baixa no teste do coraçãozinho. É indispensável a avaliação de um cardiopediatra e a monitorização do bebê na UTI. Além da cianose, o bebê pode apresentar cansaço, necessidade de aparelho para ajudar a respiração, alteração do ritmo do coração e o edema, que é um inchaço no corpo. O bebê vai precisar de uma medicação muito importante chamada prostraglandina, colocada na veia durante todo o tempo para permitir que o canal arterial fique aberto e que vá fluxo de sangue para o pulmão. Será necessária a realização de cirurgia cardíaca. O tipo de cirurgia depende das características do lado direito do coração. Quando o ventrículo direito tem um tamanho bom, pode ser possível a realização de perfuração da válvula pulmonar por cateterismo em um primeiro momento e a realização de cirurgia quando a criança for maior. Se o ventrículo direito é pequeno, o bebê vai precisar de pelo menos três cirurgias, porque segue a linha univentricular, que é só um ventrículo trabalhando para manter todo o corpo. São as denominadas cirurgias de bleuquital, sim, glen e fontana. O diagnóstico precoce é imprescindível.